Galera, já tô por aqui, a bagunça tá feita e o que temos pra hoje é essa joinha, ó. Tá girando aqui, eu tô trabalhando em cima de possibilidade de adaptar uma central, caso a dela não seja fácil de encontrar ou seja muito cara, por conta do preço de uma bike dessa. Ela tá acima de 8 mil reais hoje no mercado. Então, a galera sobe o preço de acordo com o valor do veículo, né? Assim que funciona o mercado. Então, vamos trabalhando aí. Vai indo, pai. Aqui, galera, já tô por aqui, viu? Ó, a joinha. Eu utilizei a missi de cabelo pra tirar o retentor do rolamento. E tô limpando ele aqui com o spray, ó. Spray lubrificante. Vou passar a escovinha, tirar a sujeira e depois dar uma graxinha e botar de volta, que esse rolamento não tá muito miserável, não. E aí, galera, eu já botei o spray, tô esperando ele agir um pouquinho aí. Aqui, entende? Já dei outra jatada e já limpou o rolamento, aí. Aqui eu vou tirar essa sujeira com a estopa, né? Tirar o excesso. Depois dou outra chamada com a joinha. E depois eu faço a limpeza no rolamento e boto o graxa. Isso vai fechar. Aí, galera, passei a escovinha, vê só. Ó, como o rolamento tá. Olha a tonalidade que vai ficando, ó. Não tá muito enferrujado, não. Ele tá com barulho porque tá rodando seco. Botou uma graxinha aí, ele vai ficar filé. Entende? Vixe, tô parecendo tatuapua, uga, uga. Gente, ó. Tá aí, galera, vê a tonalidade do rolamento como tá, ó. Tá bem limpinho, tá vendo? Ele só tá roncando aqui agora porque tá seco. Deixa eu girar pra vocês verem. Ó. Aí você gira, ó. Ele não demonstra mais sujeira. Tá vendo? Tá na cor do aço. Então agora eu vou passar uma graxinha. Primeiro eu vou tirar o óleo, né? E vou passar uma graxinha e fechar de novo. Beleza? Pronto, meu povo. Tudo limpinho, tudo na graxa agora. É só botar o retentor de volta, ó. E montar. Deixa eu tirar o espelhinho de estopa porque senão entra aí e dá problema de novo. Não adiantou nada o serviço, né? Vou limpar aqui direitinho. No povo, ó. A joinha já fechada, tá vendo? Se dá pra focalizar, dá. Pronto. Agora é só. Vê? Ela nem dá aquele giro rupo. E aqui com o tempo a graxinha vai, vai, vai. Daqui a pouco ele tá 100% silencioso quando tiver no lugar. Aqui, galera, eu tô botando porque é uma bicicleta. No caso de um carro que ficou alto giro, acima de mil RPM, dois mil RPM, é melhor o cara trocar o rolamento. Como é uma bicicleta, você coloca ali uma bacia com um cone e já tá tudo certo. Imagina um rolamento que é de alta performance, né? Então aqui tá tranquilo. Pode botar sem medo. Pode fazer esse procedimento. Retentou já no lugar. Agora é só montar lá no lugar e correr pro outro lado agora. Outro rolamento. Aí, galerinha, mesmo esquema. Arranca o retentor. Tá aí a joinha toda suja. Aqui é porque eu já botei WD, viu? Coloquei o mata-bixeira. Aí ele tá preto, tá meio ferruginoso. Aí eu vou dar mais um jato aí. Vou expulsando a graxa velha, né? Se bem que tá seco isso aqui. Aí eu vou expulsar, fazer a limpeza e fechar de novo. Ó, dá a sujeira subindo, ó. Olha como vai, ó. Deixa ele agir um pouquinho. Faz a limpeza e dá outra jatada. E depois só é botar graxa, papai. Pronto, meu povo. A joinha já tá trabalhando. Amanhã eu só vou fazer agora o serviço da central aqui. Como é que eu vou fazer. Vamos trabalhar em cima dela, né, papai? É isso aí.